Mais uma videoaula mostrando aqui um filtro do GIMP, algo bem simples, bem rápido a aula. Eu tenho já essa imagem, eu vou falar sobre o filtro margem. Então eu vou aqui em filtro e eu tenho a opção aqui dentro de deletar margem, eu tenho a opção margem. Clicando, veja que ele já aplica aqui um padrão, eu posso mudar aqui a quantidade, aumentar ou diminuir. Aqui eu tenho o algoritmo que eu posso alterar, eu vou mudar para degradê. Aqui eu tenho o comportamento da borda, eu tenho que segurar, laço, veja eu posso mudar, preto, branco, veja só. E aqui eu tenho o modo, modo substituir, eu posso clicar e colocar modo dissolver, modo combinar, eu vou mudar para modo somente clarear. E agora mexendo aqui na quantidade, eu vou ter uma diferença agora, veja agora como é que ficou legal. Mas deixa eu mudar aqui para sub-exposição, aqui. Prontinho. Esse aqui eu achei que ficou bem legal, olha só. Aí eu posso configurar. Veja, aí dá para você fazer um trabalho bem bacana aí com a sua imagem. E aqui na opacidade também é a opacidade. Se você diminuir, olha, cada vez que você diminui, a foto ela vai ficando mais normal até ficar, se você zerar, olha, vai ficar totalmente normal a foto. Aí você, aumentando aqui a opacidade. Beleza. Aí você vai ver o efeito sendo aplicado. Aqui tem o Split View para você ver o antes e o depois. Obrigado, até o próximo vídeo. Quando você terminar, você aperta OK para poder aplicar. Está aí. Obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.